Luiz Bate detona Wesley Safadão após presença do DJ Ives em show do cantor. É isso aí galera, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda que é muito importante pra nós. E rolou uma intriga no mundo das celebridades. Uma grande polêmica se formou após o Wesley Safadão receber no palco do seu show o DJ Ives, que saiu recentemente da prisão por agredir a esposa, ato que foi muito criticado é claro em toda a mídia do país. Ao saber disso, o apresentador Luiz Bate não se conteve e detonou o cantor nas redes sociais, principalmente após Wesley revelar que vai gravar uma composição do DJ. Bate disse que já estava com ingressos pagos para ir ao show do artista, mas desistiu por conta da presença do Ives, entre aspas. Não dá para suportar o cara que quase matou a esposa na frente da filha estar no palco, escreveu Bate em suas redes sociais. O apresentador ainda disse que Wesley enfraqueceu a luta das mulheres e foi respondido pelo cantor na postagem. Ele alegou que não foi só ele, mas também o Tarcís do Acordeon e outros artistas que acolheram o DJ Ives e que ele não era ninguém para julgá-lo. Mas Luiz Bate estava irredutível na sua opinião e completou com uma frase bastante forte. Entre aspas, É um tiro de fuzil na esperança de um país sem violência doméstica. É, galera, a intriga, né? A briga entre os dois viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões dos internautas. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Será que o safadão agiu de forma errada? Ou o DJ merece realmente continuar seu trabalho nos holofotes da música com a benção de grandes artistas como Wesley? Deixe aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha! Valeu, galerinha!